No vídeo de hoje, eu resolvi fazer um especial para todas as mamães que estão nos assistindo ou para você, filho, que também está assistindo, quer enviar para sua mãe, este é o momento, viu? Quero ler um texto que se encontra lá em 1 Samuel 1, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim E sucedeu que passado algum tempo, Ana concedeu e deu à luz a um filho, a qual chamou Samuel, porque dizia a ela O tenho pedido ao Senhor Quando nós falamos da história de Ana, uma mãe, uma mulher que tem uma importância tão grande na palavra do Senhor Mas como assim, Gabriela, uma importância? Pois é, Ana foi mãe de Samuel, profeta Samuel Que pregou e que falou tantas coisas da parte do Senhor E quando nós falamos de mãe, nós falamos de amor Nós falamos daquele abraço gostoso, apertado E me lembro um pouquinho da história que eu vivo com a minha mãe Bom, quem me conhece, quem conhece o meu ministério, sabe que tudo começou bem Lá no começo, lá na gravidez, quando minha mãe lutou pela minha vida E hoje eu estou aqui, primeiramente graças a Deus e segundo pelo amor que ela tem e teve por mim sempre Minha mãe é um exemplo de pessoa Ela é um exemplo de força, de garra, de inteligência Quando eu falo sobre a minha mãe, eu lembro de tantos momentos que nós passamos juntas Nós já viajamos o Brasil inteiro praticamente E sempre minha mãe foi junto com amor, com carinho, com dedicação E a mãe sempre insistiu no meu sonho e nunca me deixou desistir E quando nós vemos Ana, quero falar sobre elas duas Sobre Ana e sobre a minha mãe Quem sabe você se identifique agora Ou te lembre algo importante que aconteceu com você e a sua mãe Ana, ela tinha o sonho de ser mãe Mas ela não podia ter filhos E ela chorava aos pés de Cristo Ela clamava, ela se humilhava no altar Porque o sonho dela era ter um filho E chegou um momento que Ana já não tinha mais palavras Ana não tinha mais o que dizer Porque ela queria tanto ter um filho e não podia E de repente um dia ela falou Olha Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele no teu altar Está nas tuas mãos E realmente Deus entregou para ela Samuel E quando Samuel era ainda criança, pequenininho Ela entregou ele para o profeta Eli E deixou ele crescer na casa de Deus Conhecendo, estudando e conhecendo e tendo intimidade com Deus E me lembra um pouco a minha mãe Porque quando eu era muito novinha, muito pequena Minha mãe me entregou nas mãos de Deus e falou Senhor, usa a sua filha Senhor, que a minha filha, apesar de tudo que nós passamos na gravidez Que minha filha seja uma bênção, um canal de bênçãos E minha mãe sempre esteve ali comigo Eu falo que Deus faz as coisas certinhas Porque ele entregou e colocou minha mãe para ser minha ajudadora Ser minha amiga, ser minha parceira Quantos momentos difíceis nós já passamos e minha mãe sempre esteve ali comigo Viagens que nós fomos e que nós fomos para lugares luxuosos Mas também já fomos para muitos lugares onde nós dormimos com um travesseiro Uma coberta, em uma cama de solteiro Quantas vezes minha mãe já tirou dela para me dar Quantas vezes minha mãe se esforçou e deu a vida dela pelo meu sonho E quem sabe você está me assistindo agora e você perdeu alguém que você amava E hoje você não pode dar um abraço Mas eu quero te dizer Sinta-se abraçado Sinta-se amado Quem sabe agora você pega sua mãe aí perto Não espere Depois, mais para frente Abraça agora Ame agora Mãe é sinônimo de amor Mãe é aquela que cuida, aquela que protege, que ensina Mãe, vocês que estão nos assistindo agora Seja um exemplo sempre A mulher sabe edificar sua casa Seja aquela que ajuda Ensina o teu filho no caminho certo Que não desiste, que luta Sabe, quando eu falo da minha mãe Meu coração se enche de alegria E os meus olhos de emoção mesmo Porque me lembra de alguém que luta pela vida dos outros Quantas vezes minha mãe já fez panelas e panelas de comida Para levar para moradores de lua Sem se importar quanto ia gastar Ou que horas ela ia ter que acordar Ou se ela ia estar cansada ou não Quantas vezes minha mãe já largou os problemas dela Para ajudar os outros Por isso mãe, se você estiver assistindo agora Vai passar algumas fotos De algumas viagens De alguns lugares que nós fomos Enquanto estiver falando E eu tenho certeza que Que a senhora vai relembrar momentos Relembrar histórias A senhora lembra quando nós gravamos aquele clipe Para o meu DVD infantil Que nós gravamos aquela música Mãe, eu te amo Mãe, você é um presente de Deus Querida tão cheia de amor E eu lembro que a senhora Toda tímida gravando os vídeos E foi tão gratificante ter a senhora Quantas viagens Quantas risadas Quantos choros Quando todo mundo Virou as costas Dali A senhora estava, né mãe De mão dada Comigo Lutando e chorando As minhas dores Pegando os meus problemas E lutando junto comigo Por isso Se você hoje tem alguém Que você ama A sua mãe pertinho de você Dê atenção Dê amor Dê carinho Mãe, que você entenda O valor que você tem Que você, mãe Possa entender Que você é especial Você é a única E que Deus te escolheu Pra cuidar de vidas E quando nós falamos de mãe Me lembro de pastoras também Porque pastoras São mães na fé E elas cuidam Com tanto carinho Dos seus filhos na fé E nós temos que valorizar Por isso Valorize a sua mãe Valorize o seu pai Também a sua família Mas hoje Nesse dia especial Dia das mães Que você possa dar Todo o carinho E atenção Não só hoje Todos os dias Nós temos um costume Feio de só valorizar No dia, né? No dia das mães Dia dos pais E no final do ano Natal Ano novo Não, nós temos que Todo o tempo ser grato Não existe um dia certo Pra gente abraçar E dizer que ama Sabe uma surpresa Às vezes De um bom que seja Ou sei lá De uma flor Não importa Seja um abraço Ou uma carta Escrito Eu te amo Isso já vai Alegrar o coração Da sua mãe E vai fazer ela Sorrir muito Por isso Mamães Que estão nos assistindo Esse vídeo Foi feito Especialmente Pra vocês Com todo o amor E todo o carinho Do meu coração E mãe Principalmente Pra senhora Agora vai o recadinho Pra senhora Que a senhora Nunca se esqueça Do tamanho Do meu amor Por você Que nunca 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 A senhora Se esqueça Da importância Que a senhora Tem na minha vida E no meu ministério E que a senhora É realmente A mulher de oração É o exemplo De pessoa Que eu quero seguir Depois de Jesus Você é o meu exemplo Mãe Eu te amo Muito 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 Nunca se esqueça Disso Tá bom Deus abençoe A sua vida Mamãe Feliz dia das mães Uhul Compartilhe esse vídeo Manda pra todas As mães Mamãe Nova Mamãe Na verdade Mamãe mais velha Manda pra todo mundo Vó também é mãe É quase mãe É Então manda também Pra avó Manda pra todo mundo Deus abençoe A vida de vocês Muito Muito Obrigada Pelo carinho Feliz dia das mães Curta Compartilhe Se inscreve No canal Tá bom E me segue Lá nas redes sociais Facebook Cantora Gabriela Rodrigues Instagram Arroba Cantora Gabriela R Deus abençoe Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Feliz dia das mães Te amo Mãe Até linda Tá linda Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto